Então, na aula passada, a gente chegou a desenvolver todas as equações de Fresnel, certo? E no final, a gente obteve os coeficientes de reflexão e de transmissão que nos diz, basicamente, a proporção do campo. Aqui a gente falava só do campo elétrico, mas o campo magnético está sempre associado. Então, a gente estimou, calculou, chegou a uma expressão para todos os coeficientes, tanto na polarização, campo elétrico transverso, quanto na polarização, campo magnético transverso. Aqui, de novo, a nomenclatura é carregada e, às vezes, confusa. Então, talvez seja mais simples usar perpendicular e paralelo, sempre se referindo ao campo elétrico. A gente vai usar a nomenclatura sempre se referindo ao campo elétrico, para tentar deixar um pouco menos ambíguo. Eu acho que outra coisa que também é um pouco confusa é a questão dos meios. Então, a gente tem o meio 1, o meio 2. Cada um deles tem um índice de refração diferente, quer dizer, a velocidade da onda eletromagnética é diferente no meio. A gente usou incidente, refletido, transmitido, certo? E essas aqui eram as variáveis sem nenhum índice, essas com um índice, essas com dois índices, com duas linhas. Nota que, adiante, a gente vai falar de uma situação em que a onda eletromagnética está vindo do meio mais denso, ou de maior índice de refração, para o meio de menor índice de refração. Então, aqui, esse vai ser o teta, esse vai ser o teta duas linhas, esse vai ser o teta uma linha. Então, às vezes, talvez fosse melhor usar uma anotação que estivesse atrelada ao caráter do raio, ou da radiação que está entrando. Então, teta incidente, teta refletido, teta transmitido, índice de refração do meio em que o raio incide, índice de refração no meio em que o raio reflete, índice de refração no meio em que o raio transmite, porque daí deixa menos espaço para ambiguidade. Da maneira como foi colocada aqui, era mais para facilitar, mas não sei se sempre facilita de qualquer maneira, a gente tem três variáveis repetidas para três meios distintos, ou três situações distintas. Então, é inevitável que a gente vai ter uma anotação carregada. Por causa disso, tem teta, 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 e, 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 n, n, então é um pouco inevitável. Então, é importante vocês prestarem atenção no contexto, para que fique claro a que parte da onda eletromagnética que a gente está se referindo. Bom, a gente gostaria de saber, a gente calculou os coeficientes do campo, mas a gente gostaria de saber a quantidade ou a proporção de energia que é refletida e transmitida. Isso se chama reflectância. E transmitância. Se vocês lembram lá, a gente falou rapidamente, mas se lembram da teoria eletromagnética, o vetor de Pointing diz justamente isso, né? Dá a direção e o módulo dele, a quantidade de energia que está sendo transmitida, né? Então, aqui a gente está escrevendo para o vácuo de novo, né? Mas é só fazer as correções necessárias para um meio que tem magnetização linear, troca o mi zero por mi, a equação continua valendo, né? Então, a densidade de fluxo irradiado dado, por exemplo, em watts por metro quadrado, é a média do vetor de Pointing num período, numa quantidade grande de períodos, né? Só para evitar pegar meio período ou um quarto de período em que não vai fazer sentido, né? Então, nota o E e o B, ou o E e o H são proporcionais, né? Tem um C, né? A proporção entre eles é um C. Então, a gente poderia dizer assim, né? Que a média do vetor de Pointing vai ser... Vamos reescrever isso aqui da seguinte forma, né? Ao invés de mi zero substituído por isso tem o E Eu vou desprezar o caráter vetorial aqui porque esses dois são perpendiculares, né? Então, eu poderia escrever de qualquer forma o módulo desse vezes o módulo desse vezes o seno do ângulo entre eles, né? Que é exatamente o que eu vou fazer O B eu posso sempre escrever assim, né? Nesse caso E daí eu tenho o seno entre eles E tudo isso está dentro do operador de média, né? Então, bom Os escalares, a média é eles mesmos, né? O seno, como a gente já viu a média dele é um meio Então, a gente acaba que a média do vetor de pointing Então, a intensidade da radiação incidente é, em geral, proporcional ao campo, né? A intensidade do campo ao quadrado, né? Em geral, a gente sempre tem essa propriedade, né? Nas ondas, né? A amplitude ao quadrado é que vai te dar energia, né? Ou algo proporcional à energia Bom, vamos pensar um pouco, então Nesse Vou tentar Nesse campo, né? Ou uma porção desse campo incidindo Numa região Numa certa área Tá? Aqui seria melhor a gente considerar tudo infinitesimais Mas como vai vai cancelar, né? Só É interessante considerar uma área pequena mas que o em que o campo ainda seja uniforme, né? Então eu vou desenhar colorido aqui só pra ficar mais fácil de identificar a cor não tem nenhuma conotação aqui óbvio, né? Então E o transmitido E o transmitido Né? Esse é teta Esse é teta linha Esse é teta duas linhas Aqui é a parte incidente A refletida A transmitida Essa área aqui Né? Vai ser a projeção Então A cosseno Teta Essa aqui vai ser A cosseno Teta linha Que é igual Porque os dois ângulos são iguais E essa aqui vai ser A cosseno De teta Duas linhas Né? Então A radiação incide aqui Parte É refletida Parte é transmitida Eu ainda estou considerando O que se chama de reflexão Ou de incidência Externa, né? Que é Incidindo de um De um meio Menos denso Para um mais denso De índice de refração De índice de refração Menor Aqui na parte superior Por índice de refração Maior Na parte inferior Então Bom, então É Vamos escrever Vamos tentar escrever O seguinte Aqui nesses meios Né? Agora, então Eu vou usar Essa notação De incidente Refletido Refratado Né? Tá? Vamos tentar escrever A parte incidente Né? Então Isso é C E0 Sobre 2 E0 Ao quadrado Né? Em que Na verdade Se eu tenho Esse Essa onda eletromagnética Incidindo No meio Aqui eu escrevi Isso pro vácuo Certo? Se eu tenho No meio Eu vou substituir O C pela velocidade No meio Né? Então Aqui Eu teria O V No meio Incidente E o E No meio Incidente Né? Da mesma forma Então Eu só escrevi Pra mostrar Da onde Vinha Então V I E E E E0 I Ao quadrado Sobre 2 Então A amplitude Né? Da onda Incidente A amplitude Eu tô usando Aqui I0 Só deixar claro Né? O que a gente Tá falando A onda É uma harmônica Né? E eu tô dizendo Que isso é o E0, né? Que é a amplitude Máxima Da onda Então No meio Incidente Então A quantidade De fluxo Irradiado Refletido Vai ser A quantidade De fluxo Transmitido Então O que a gente Define Por reflectância É a potência Refletida Comparada Comparada, né? A razão Com a potência Incidente Nesse caso A potência Refletida Então Vamos escrever Da seguinte forma Se o I Que é a média Do vetor de pointing Me dá O fluxo irradiado Por unidade de área Ou a potência Por unidade de área Se eu multiplicar Por área Vai me dar A energia Por tempo, né? Então Se eu fizer A densidade De fluxo irradiado Vezes a área Poderia colocar ainda Um intervalo De tempo Vai me dar Energia Total Mas Bom Como eu tô definindo Como potência Não preciso do tempo E a incidente Bom Essa área é igual Esses ângulos São iguais Então E a gente pode escrever Então Ainda Como A onda Refletida Incidente Tá no mesmo Meio Com o mesmo Ângulo Então A velocidade É igual As propriedades elétricas Do meio São iguais Então Eu acabo Que A reflectância Que é O coeficiente De reflexão Ao quadrado Tá Bom Com a transmitância Então A transmitância O raciocínio É o mesmo Né A potência Transmitida Dividido pela potência Incidente Mas Nesse caso Não vai ser Simplesmente A proporção Entre os campos Porque A radiação Incidente Muda Muda De direção Então O fluxo Através De uma Determinada Área Tem que ser Corrigido Né Então As áreas Mudam A velocidade Olha só Por que Por que Que a Radiação Incidente Depende Ou Energia Incidente Por unidade Diária Depende Da velocidade Porque isso Aqui está Te dizendo Quanto Que está Sendo carregado De energia Por unidade De tempo Então Se a Velocidade Da onda Quando está Passando De um Meio Para o Outro Se a Velocidade Muda Vai mudar O fluxo De energia Então De alguma Forma Tem que Aparecer A velocidade Da onda No meio Aqui Nesse Fator Ou Índice De refração Que é Equivalente Além Disso Se muda A direção E eu Estava Pensando Na radiação Incidente De uma certa Forma Ou De uma Certa Direção Eu preciso Também Corrigir Por essa Mudança De direção Então Devem Aparecer Os ângulos Ou razão Entre os ângulos Ou algum Fator Dos ângulos Certo Então Não é Simplesmente O T ao Quadrado Tá Então Aqui vai ser O I Transmitido Vezes A Cosseno Do ângulo O I Incidente Vezes A Cosseno Do ângulo A área É igual Porque o Cosseno É o que Diferencia Essa área Dessa Mas eu estou Me referindo A área De incidência Na interface Entre os meios Então a área É igual Então aqui O T Vai ser I T Cosseno Teto De duas linhas Que eu posso escrever Como VT E T E zero T ao quadrado Cosseno E aqui VI E I E zero I ao quadrado Vezes Cosseno Né Agora Poderia fazer Vou fazer Algumas manipulações Para tentar Colocar Isso De uma Forma Mais Mais Simples Em termos das Quantidades Que a gente Está acostumado A medir Bom Em primeiro lugar A gente tem Considerado Que a permeabilidade Magnética É a mesma Em todos Os Meios Né No caso De a gente Ter uma Permeabilidade Magnética Diferente A gente Teria que carregar Desde lá do começo Nas equações De Fresnel O mi Junto Né Provavelmente Sempre junto Com o Epsilon E daí A gente Basicamente Substituiria O epsilon Pela Impedância Do meio Né Tá Eu não Eu não me lembro se é exatamente isso Mas é proporcional a isso É uma função Do produto Entre os dois Tá Mas os meios Óticos Em geral Não tem Propriedades Magnéticas Né Exceto em casos Especiais Então a gente Está Considerando Essa simplificação Que não Reduz Digamos assim A generalidade Né Dos nossos resultados A adaptação É Relativamente Simples Né O que eu vou fazer Aqui Então é multiplicar Em cima Embaixo Por mi Tá Posso chamar De mi Tmi Então Isso aqui Né Vira C Ao quadrado Ou 1 sobre C ao quadrado Né E eu também Posso escrever Então vou fazer Separado Depois a gente volta Então Isso pode ser escrito Como c 1 sobre c ao quadrado Né Nesse caso Ou se eu estou Num certo meio 1 sobre a velocidade No meio Ao quadrado Então Então esses fatores Que estão aqui Vai ser 1 sobre Vt Ao quadrado Aqui 1 sobre Vi Ao quadrado E daí eu multiplico Cada um deles Por c Pra ter o índice De refração Esse v Corta com o quadrado Eu vou ter C sobre vt Né Então eu tinha Eu vou Mostrar Mais claramente Aqui né Vou deixar A expressão Aqui né Então eu tinha Isso Certo Então isso dá 1 sobre Vi Eu multiplico Por c Isso dá o índice De refração Como vai aparecer O mesmo c em cima E embaixo Ele se cancela Então no final Das contas Eu vou acabar Tendo O índice De refração No meio Certo Vezes E zero T ao quadrado Vezes o cosseno Então Meu t Vai ficar Pois é Aqui de novo Tem A mesma Confusão Na anotação Eu vou Corrigir Isso Tá Eu vou Chamar Ao invés Ao invés De chamar De teta Duas linhas Eu vou Chamar De teta T Né Pra ficar Então aqui Chamo de I Pra ficar Bem claro O índice De refração No meio Onde está Sendo transmitido No meio Incidente O teta Transmitido O teta Incidente Os campos Né Então eu também Posso escrever O coeficiente De transmissão Ao quadrado Bom A reflectância Como o ângulo De incidência É o mesmo Do refletido O meio É o mesmo É simplesmente A proporção Entre os campos Ao quadrado Já na transmitância Como a gente Tinha antecipado Eu preciso Fazer a correção Da diferença Do ângulo De incidência Porque o fluxo De energia Na direção Vai mudar Né Então Vamos pensar Assim Né Se o raio Está vindo Nessa direção E aqui Se ele fosse Muito desviado Tá A densidade De energia Por unidade De área Muda Porque a mesma Energia Que incidiu Aqui Agora vai se Espalhar Para uma área Diferente Então Eu tenho Que corrigir Pelo ângulo De incidência Pelo ângulo De transmissão Em comparação Com o ângulo De incidência Esses fatores De correção O que projeta As áreas É o cosseno Então O que aparece Aqui São os dois Cossenos Tá E o fluxo De energia Vai depender Da velocidade De propagação No meio Ou seja Daqui A gente escreveu Em termos Do índice De refração Porque é uma Quantidade Que a gente Está habituado A usar Mais comumente Do que a velocidade No meio Então Eu acho Que Assim Fica Relativamente Fácil De entender Os dois Coeficientes Tá Bom Então Será que Existe conservação De energia Nessas equações Tá Então A gente Tinha Que A A conservação De energia Implica Que a energia Incidente Tem que ser Igual Tem que ser igual A energia Refletida Mais A energia Transmitida Então 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 Eu estou Multiplicando O fluxo De energia Potência Por unidade De área Vez A área Potência Por unidade De área Vez A área E assim Por diante Então Eu poderia Multiplicar Todo mundo Por c Mais ou menos Como a gente Fez isso Antes Então O que eu tenho Aqui É basicamente Uma equação Assim O índice De refração Vezo Campo Ao quadrado Vezo Cosseno Incidente Porque Eu tenho Isso Lembro Da Da Igualdade Que a gente Tem Entre o I E o E E depois O índice De refração Então Ou De outra Forma Que a gente Acabou De fazer Aqui De maneira Análoga Então NR E0R Cosseno De teta R Mais NT E0T Cosseno De teta T Aqui Eu já Cortei A área Em todos Os termos Certo Bom O índice De refração Refletido É o mesmo Que o I E o teta Refletido É o mesmo Isso aqui Seria igual Cosseno De teta I Então Eu poderia Passar Esse termo Dividindo Os outros dois O que eu ia ter Então Era o seguinte Esse passa Dividindo Então fica 1 É igual NR Então Esse é igual A esse O que eu tenho Aqui É R ao quadrado Ou R Grande E o que eu tenho Aqui É T Então R mais T É igual Se a Reflectância Está me Dizendo Quanto A fração Da energia Que foi Refletida E a Transmitância É a fração Que foi Transmitida Uma Mais a Outra Tem que Dar 1 Certo Então Essas equações Estão Condizentes Com isso Bom No caso De uma Radiação Qualquer Não polarizada A gente Tem Então Vou botar Assim Caso Geral Não polarizado A gente Tem que Mais ou menos Metade Da radiação Tem polarização Paralela E metade Perpendicular Então Nesse Caso O meu A gente Vai ter Dois coeficientes A Reflectância Com relação A polarização Perpendicular Que vai ser Isso A reflectância Com relação A polarização Paralela Que vai ser Isso E da mesma Forma A transmitância E continuam Individualmente Respeitando A conservação De energia E digamos Assim A reflectância E a transmitância Globais Seria uma média Entre as duas Bom Agora então Vamos Começar A tentar Entender Essas equações Em algumas Situações Particulares Uma situação Importante É a incidência Normal Ou seja Theta I É igual Zero Né Bom Consequentemente Então Começando Pelo coeficiente Voltando Lá As equações Né De Fresnel A gente Tem Vou Colocar Todos os Índices Todos Esses São Identidade Então E se a gente Pensar Agora na Polarização Paralela Vai ter Basicamente Bom Vou escrever A polarização Perpendicular Ni Cosseno I Menos Nt Cosseno T Embaixo Troca O sinal Na paralela Troca Os n's De lugar Né Então Embaixo A mesma Coisa Só que Com soma Então Basicamente Vai dar Que tem uma diferença De sinal Certo E que é Devido a uma mudança De fase Bom Então Um caso Muito importante É quando A radiação Vem do ar Com índice De refração Basicamente 1 Incide Sobre o vidro Que tem Vários tipos De vidro Mas a gente Considera Assim Como um Valor De Índice De refração Como 1,5 Né Para uma Boa série De Vidros Então O coeficiente N Então 1 menos 1,5 Dividido Por 1 mais 1,5 Certo? Que vai dar Que vai dar Menos 0,2 E a gente tem que a reflectância Então É o quadrado 0,04 Esse é um número Muito importante Muito recorrente Significa Que quando a radiação Está passando De um meio Para o outro 4% Dela Vai ser Refletida Certo? Isso é muito Né Porque a maioria Dos sistemas Ópticos É constituído Por vários Lentes Né Ou várias Interfaces Né Então Cada vez Que passar De uma interface Para outra Né Aqui também Vai ter efeito Mas vamos considerar O que a gente Está falando 4% Depois aqui Mais 4% E assim por diante Quer dizer Num sistema Simples Com algumas lentes A gente vai ter Uma perda De energia Significativa Né Então 4% É refletido Tá Isso acontece Com qualquer onda Né Se eu Claro Os fatores Aqui são diferentes Mas O fenômeno É o mesmo Né Se eu tenho Uma corda Com uma determinada Densidade Que está conectada A uma corda De diferente Densidade Quando Um pulso Chegar aqui Parte do pulso Vai ser refletido Né E parte Vai ser transmitido E quanto maior Essa diferença Maior Quanto maior A diferença Maior o fator Certo Bom A transmitância Então E o teu quadrado Para teta Zero 2N Que é 08 Então A transmitância Né 08 ao quadrado Vezes Os fatores De correção Aqui 96% É transmitido 96 Mais 4 100% Ou seja Energia incidente Se divide Entre uma parte Refletida E uma transmitida Bom Vamos pensar agora No que acontece Com os Diferentes As diferentes Componentes Do campo Quando incide Numa superfície Então É Bom De novo Situação E vamos considerar Uma situação Especial Que está incidindo A 45 graus Está refletindo A 45 graus E daí A gente De novo Usando No meio 1 O índice De refração 1 No meio 2 O índice De refração 1.5 A gente Usando A lei De Snell Obtém Obtém Que o ângulo De transmissão Vai ser 28 1 Certo Lembrem O que A lei De Snell Significa Que quando O raio Passa De um meio Menos denso Para mais densa Ele se aproxima Da normal Então o ângulo Vai ser Menor Bom Vamos calcular O coeficiente De reflexão Perpendicular E fazendo as contas Isso dá mais ou menos 0.313 Certo Então A reflectância Perpendicular 0.09 9% A mesma coisa Com a paralela É uma expressão Análoga Só que os n Estão trocados Passa esse n Para cá Esse para cá Eu acabei de escrever Não vou escrever De novo Então Então E vamos fazer Então Vamos guardar Esses números Vamos fazer A mesma coisa Com a transmissão Perpendicular Essa aqui Eu não tinha escrito Antes Vou escrever aqui Só para a gente Lembrar Então A transmitância Que vai Vai ter a correção Ver se tem o quadrado E a mesma coisa Com a paralela De novo Tem aquela simetria A expressão É quase idêntica Só que os n São trocados De lugar Então A transmitância Paralela Que tem essa mesma Correção Vezo P paralelo Então Vamos Olhar Principalmente Para esses Números Vou botar em porcentagem Mas poderia Botar em fração Bom Em primeiro lugar Nota que Continua conservando 9 mais 91 100 Aqui 9 9 Alguma coisa Mais Bom 2 Mais 0.8 O 100 Mas o que é interessante É que uma das componentes Embora Houve reflexão Uma das componentes É muito mais Refletida Que a outra Na prática O que aconteceria Claro Eu escolhi O 45 Porque fica mais simples A gente fazer as contas Digamos Um ângulo intermediário Mas existe um ângulo Especial Em que essa componente Paralela Da polarização Ou do campo Seria anulada E só restaria Uma componente Perpendicular Então a luz Que é refletida Se torna Polarizada Vou tentar fazer Um desenho Bom Eu acho Que está claro Mas Uma ilustração Sempre ajuda Então O que que aconteceu Bom Eu tenho aqui A normal Digamos que Isso é um meio A radiação Incidiu Refletiu Transmitiu Ela vinha Aqui Ela incidiu Com o campo Nos dois sentidos Perpendicular E paralelo Lembra que Esse sentido Se refere Ao plano De incidência Que aqui É onde Estão Essas linhas Todas Bom O que aconteceu A parte Então deixa eu Colocar Os valores Uma parte A parte Perpendicular 9% Então digamos Se isso aqui Fosse 100 Eu não vou desenhar A escala Mas se isso aqui Fosse 100 9% Foi refletido Então a proporção Entre esse vetor E esse Deveria ser 9 para 100 Bom Mas a parte Paralela Foi muito Atenuada Certo Já na Transmissão Não foi tão Grave A diferença Então continua Tendo as duas Componentes De campo Mas então Essa radiação Aqui Refletida Ficou polarizada Então A luz É polarizada Por reflexão Isso Isso por exemplo Tem alguns Dispositivos Mais modernos Que usam A propriedade Da polarização Para filtrar Essa luz Refletida Por exemplo Tem muitos Fotógrafos Que colocam Um polarizador Na frente Da câmera Porque daí Por exemplo Se eles estão Tirando foto De uma janela Tá O reflexo Da janela Vou tentar Fazer Uma figura Né Mas Bom Vocês acham Uma imagem Né Muito mais Mais clara Na internet Né Mas Digamos que eu estou Tirando a foto De uma janela Certo E está aparecendo O reflexo Da árvore Na janela Se eu coloco Um filtro Polarizador Na minha câmera Essa luz Que está sendo Refletida Embora meus olhos Não consigam Notar a polarização Mas agora Ela é polarizada Por causa Eu até aqui Desenhei Errado Né Ela é polarizada No outro sentido Mas Enfim Eu estou só Tentando Explicar a ideia Como ela foi Refletida Ela vem Principalmente Polarizada Uma boa parte Polarizada Ela pode não estar Totalmente polarizada Por causa do ângulo De incidência Mas enfim Se eu coloco Um polarizador Na frente Da minha câmera Essa luz Refletida Vai ser obstruída E não vai entrar Quer dizer O reflexo Vai sumir E eu vou enxergar O que está lá dentro Certo Então Por exemplo Tem muitos óculos De sol Que são polarizados Porque parte Da luz Que atrapalha A visão Em dias muito claros É luz Refletida Ou no asfalto Ou por exemplo Se a pessoa Está dirigindo No painel Do carro Então essa luz Refletida É polarizada Ao invés De tu Escurecer Muitos óculos Que poderia Ter outras Desvantagens Tu faz ele Mediamente escuro Mas tu coloca As lentes polarizadas Então essa luz Refletida Não vai chegar Até o olho E o óculos Se torna Muito mais eficiente Em absorver Essa radiação Que pode Atrapalhar A pessoa Por diversos motivos Não é só Por conforto A pessoa Que está dirigindo Ou manejando Uma máquina Pode ser Ofuscada Por essa luz E se atrapalhar Então Tá Bom O ângulo Em que a componente Paralela Se anula Aqui eu Escolhi 45 Por facilidade Por simplicidade E essa aqui Foi quase a zero Mas Há um ângulo Em que ela vai Exatamente a zero Esse ângulo É chamado Ângulo de Brewster Certo Então Vamos examinar Um gráfico Das transmitâncias E da reflectância Bom Então A gente está Considerando Aquela situação Do raio Incidindo Do ar No vidro Índice de refração 1,5 Bom Quando eu tenho O ângulo De incidência Quer dizer Aqui então Tá O ângulo De incidência Nesse eixo E aqui O perpendicular E o paralelo Em vermelho Então Na medida Que eu vou aumentando O ângulo De incidência Vai chegar Um ponto Em que A parte Para A reflectância Paralela A parte Da radiação Que sai Refletida Paralelamente Ao ângulo De incidência Se anula Esse é o ângulo De brusta Tá De maneira Geral Olha Quando a incidência É normal Eu tenho O 0.04 Que a gente Calculou A pouco E na medida Que eu vou mudando O ângulo De incidência Vai aumentando A reflectância A reflectância E diminuindo A transmitância Isso Traz um efeito Não sei se eu vou Conseguir Mostrar agora Mas se eu pego Mas se eu pego Por exemplo O acrílico Que é transparente E vejo ele De um ângulo Muito baixo Tá Se eu Olho Para o acrílico Ou para qualquer Outra A superfície De um ângulo Muito baixo Ele Eu vou ter quase Reflectância Total Ou seja Toda a luz Vai incidir No meu olho Né Quer dizer Eu estou Desenhando aqui O olho Como se Se tivesse Sendo um raio Do meu olho Mas é a situação Inversa Eu tenho aqui Um passarinho Tá E a luz Que está Se a luz Que sai do passarinho Chega em mim Por um ângulo Muito baixo De incidência Parece que Essa superfície Aqui é espelhada Certo Aqui Provavelmente Não vai dar Para ver Né Na situação Que eu estou Mostrando Né Mas eu acho Que vocês conhecem Bem O fenômeno É isso que faz Com que Por exemplo Uma fina camada De ar Que está Numa estrada Quando olhada Num ângulo Muito baixo Parece que está Refletindo A imagem Que está Adiante Que dá um efeito Espelhado Ou molhado Na estrada Ou Quando é Num deserto De uma miragem Ou coisa Do tipo Né Isso claro Isso não acontece Só com a luz Né Por exemplo Uma das maneiras De focalizar Raio X Como que a gente Vai fazer Uma lente Para o raio X Se O raio X Vai atravessar Quase qualquer Superfície Né Ou quase Qualquer material Vai entrar No material E atravessar Sem ser Muito afetado Bom A gente pode Fazer Com que ele Incida Na superfície Com um ângulo Muito baixo Então ele Então ele Quase Quase todo Vai ser Direcionado Por um ângulo Igual ao ângulo Incidente E daí eu posso Concentrar O raio X Num certo ponto Então os telescópios De raio X Eu vou botar Simplificado Né Eles são Várias superfícies Metálicas Né Em que o raio X Incide Né Então Como o ângulo É É Eu tô falando Baixo Porque A gente fala Em ângulo raso Né Mas na verdade O ângulo é quase 90 Porque a gente mede Da normal Né Mas Vocês estão vendo Nos desenhos Né Como o ângulo De incidência Aqui É muito raso A reflectância Vai ser quase Total E ele todo Vem pra cá Bom Daí eu coloco As superfícies De maneira Que eles venham Todos Pro Mesmo ponto Né Então Isso é uma maneira De focalizar O raio X E aqui eu ponho Um detector Por exemplo Então É Uma maneira Isso seria Uma lente Entre aspas Né Mas é uma placa Metálica Mas seria Uma lente Pra uma radiação De um comprimento De onda Muito mais curto Muito mais energético E tal Na medida Que o ângulo Vai se aproximando Da superfície Uma parte Muito pequena Vai Sendo transmitida Né Até que Quando o ângulo Está quase Parada da superfície Quase nada É transmitido Né Então É Outra coisa Importante Né Que a gente Vai falar A seguir Isso aqui É chamada De Reflexão Externa Tá Incidência Externa E o caso Inverso Né O simétrico Reflexão Interna Ou Incidência Interna Que é o caso Em que a luz Está vindo De um meio Mais denso Para um menos Denso Né Então Esse aqui Vai ser O I Claro Esse O R Esse O T Né Se vocês Lembram Tem um efeito Interessante Né Então Vai chegar Um ponto Aqui Em que Esse raio Vai estar incidindo De certa forma Aqui Vou fazer Um outro I Em que O ângulo De transmissão Seria 90 Ou seja Ele não Vai para Outra Para o outro Meio Ele não Passa Da superfície E se eu Continuo Mais ainda Ele fica Todo dentro Da primeira Superfície Que é o que A gente chama De reflexão Interna Total Né Quando eu estou Quando vocês Estão Dentro Da água Né Mergulhando Por exemplo Né O peixe Olha para Essa região Aqui Da superfície E ele Nota ela Toda espelhada Por que? Porque a radiação Que está vindo daqui E chegando até o peixe Está sofrendo Reflexão Interna Total Então ele está Vendo Toda essa radiação Aqui Está chegando nele Ele está vendo Como se houvesse Um espelho Aqui Né Então é esse aqui É É esse caso Né Chega um certo ponto Tá Que a parte Transmitida Cai a zero Né Não vai mais nada Para o outro meio Tá E a parte Refletida Vai a um Esse Esse É o ângulo crítico Onde acontece Onde acontece Reflexão Total É interessante Vocês notarem Que na fibra ótica A radiação Tem que entrar Na fibra ótica Bom A fibra ótica Como está dizendo É um meio Ótico Né Muito fino Não precisa ser fino Mas é feito assim Para que Num certo volume Se coloquem Muitas fibras Mas o que é interessante É que a luz Tem que incidir Na fibra ótica De maneira Que tenha Reflexão interna Total Por quê? Porque daí Não vai perder Nenhuma energia E isso garante A eficiência Da fibra ótica Quer dizer Toda a energia Que tu está Colocando aqui Né Intensidade do campo Ou campo elétrico Vai permanecer Dentro da fibra ótica Se eu incidir Com a radiação Nesse Dessa forma Uma parte Vai ser transmitida Uma parte Refletida Mas então Eu vou estar Perdendo energia Como vai ter Várias Bom O ângulo aqui Não foi bem desenhado Né Esse ângulo Tem que ser igual a esse Como isso vai acontecer Várias vezes Numa distância Muito curta Eu perdi Toda a energia Que incidiu Não vou conseguir Propagar Energia Por esse Por esse Meio Mas se eu faço A incidência De maneira que tem Reflexão interna Total Toda a energia Vai ficar Dentro do meio E isso é o que Faz com que a fibra ótica Tenha tanta eficiência Na transmissão De energia Bom Então O ângulo de Brewster Como a gente calcula O ângulo de Brewster Se vocês Lá na Uma das expressões A gente usou A lei de Snell Para simplificar As expressões Para os R's E para o T E uma das expressões Isso foi na aula Passada Uma das expressões Era assim Bom O ângulo de Brewster Então é quando Isso vai para zero E da mesma forma Isso vai para zero Como que essa Que essa expressão Pode ir para zero Quando Essa tangente No denominador Vai para infinito Por exemplo Então Se θ I Vamos colocar assim Se θ I Mais θ T Vai para π sobre 2 A tangente Da soma deles Vai para infinito Certo Então Se a gente Então a condição Para o ângulo de Brewster Se a gente Coloca na lei de Snell Né Isso aqui vai ser π sobre 2 Menos θ I Que vai dar Cosseno De θ I Então A gente vai ter Cosseno de θ I Nesse lado Seno de θ I Desse lado A gente acaba Bom Isso é o ângulo De Brewster Né Então ao invés do I Vou botar só um B Aqui para ficar claro Então a tangente Do ângulo de Brewster E a razão Entre os índices De refração Dos dois meses Certo? Aqui é 9 Porque as figuras Foram 7 e 8 E então A reflexão interna total Bom Vou desenhar várias Normais Inclinei mais um pouco Ela inclina mais um pouco Então chega um ponto Em que Esse é o ângulo crítico Então No ângulo crítico Bom Esse é o crítico Né Só deixei o I Para ficar claro Que é o ângulo de incidência Eu vou ter Que esse é 90 Então Esse seno É 1 Então O seno Do ângulo crítico Ou O ângulo crítico O arco Seno Certo? Eu acho que isso então Nos dá uma outra percepção Sobre A importância Das equações De Snell E como Usar elas Para entender O que acontece Na reflexão Na transmissão Da radiação Na interface De dois meios Certo? profits De посмотреть Deixas A Deixas 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 Tentas Adequ Integration Obrigado.